Espero que ninguém tenha tocado nelas por engano Lista de desejos pro ano que vem Bom, se a parada é recomeçar Eu quero que Ladybug e Cat Noir Recuperem seus Miraculous Você é que manda E que os detetives façam uma contagem regressiva Pra Brisa aprontar mais uma E deixa comigo Seus desejos? Não sei se eu realizo Mas o Viradão Miraculoso da primeira à quarta temporada E o Viradão no Prédio Azul Eu sei que vem Uau, que incrível Sábado de 11 da manhã às 2 da manhã E domingo de 7 da manhã às 8 da noite Prepara a pipoca O que é essa aventura? Aventura? Várias! Isso não é incrível? Cine Club Todo sábado às 7 da manhã às 2 da tarde Tchau! 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 Tchau!